Política é muito complicado, todo esse palavreado não entendo não Quero um presidente que derrube esse muro, que cuide do meu futuro sem complicação Eu sei de alguém que adora esse país, tá preocupado com a minha geração E me falou que eu preciso de saúde, de lazer, de casa e de proteção Mas tudo isso só vai ser perfeito, com Deus no peito e com educação Dia 7 é 17, Bolsonaro tá no coração, dentro do meu coração Dia 7 é 17